Dando continuidade aqui na CIOPAE, vimos aqui apresentar o equipamento que é utilizado nos resgates e operações aéreas deste grupamento. Então comigo aqui está o Cabo Medeiros, ele que é um dos que fica responsável pela parte operacional da aeronave, mas fica na parte do resgate e apoio aéreo. Então ele vai nos apresentar aqui os equipamentos que são utilizados. Muito bom dia Cabo. Bom dia. Então o senhor poderia nos mostrar aqui os equipamentos que são utilizados na aeronave? Aqui a gente tem um desfibrilador externo automático que é utilizado no caso de haver uma parada cardíaca. O coração estiver fibrilando, ele vai fazer um choque e o paciente retorna. Aqui é a bolsa do aeromédico, onde tem tudo que a gente utiliza no caso de um acidente com vítima, bandagens, soro, transporte de grávida e o serviço aeromédico. Certo. Aqui a gente tem o que é chamado de Bambi Bucket, que é uma bolsa onde a gente carrega uma quantidade de água e em caso de incêndios florestais, a gente utiliza ela no combate ao incêndio. Certo. Aqui é um desencarcerador, na verdade é uma ferramenta combinada que ela corta e expande, utilizado para estricar as vítimas, retirar as ferragens delas, no caso. Dá para ver que ele é um pouco até complicado de se operar, né, pelo peso. Então como, Leite, como funciona a operação dele? Esse acionamento aqui a gente faz para ele expandir o metal e desencarcerar a vítima. A gente encaixa em determinadas regiões lá do metal e faz esse movimento aqui. Ele vai abrir, vai afastar e vai livrar o membro ou qualquer que seja a intenção. E a gente invertendo o movimento ele vai cortar. Ele já chegou a usar aqui na região? Sabemos que teve recentemente uma operação de resgate com o uso da Guanabara. Não foi necessário o seu uso ou foi fundamental? Já foi necessário o uso do encarcerador. Certo. O uso efetivo dele para poder livrar algumas vítimas que estavam lá encarceradas. Tá ok. Então no caso aqui, essa questão da bolsa d'água, né, ele é muito fundamental por causa da floresta nacional que a gente tem aqui. Essa época de chuva está um pouco mais vezes, né, a gente tem pouco índice de incêndio. Mas no final do ano, a questão de setembro e em diante, agosto, né, que é a época de seca, esse aqui é um equipamento fundamental, né, para a operação do seu pai. Certo. E aqui a gente tem o farol noturno, né, que é utilizado nas operações de patrulhamento noturno. Então como funciona esse equipamento? A gente acopla ele na parte posterior da aeronave. E durante o voo ele é acionado e direcionado para onde a gente quer, no caso dando apoio às equipes em solo, no caso de uma abordagem, ou então efetuando a varredura, né, feito realmente por nós. Certo. Então esse cabo aqui, ele é conectado na fonte externa da aeronave? Não, não. Esse cabo aqui, ele é conectado justamente na própria aeronave. Já tem a própria adaptação para ele. E esse braço aqui fixa o farol numa fuselagem. E de dentro o tripulante opera através de um joystick, que vai fazer o movimento horizontal e vertical e o controle de foco. Então, Edson, todas as aeronaves da COPE que dispõem desses equipamentos ou são algumas específicas? Todas, né? Todas. Certo. Então essa aeronave, no caso, ela não contém um equipamento de infravermelho, né? A gente sabe que em Fortaleza, algumas das aeronaves já tem o equipamento de infravermelho. Essa aeronave tem, mas está em Fortaleza. Está em Fortaleza. Sim, sim. Na verdade, o equipamento, ele é permutável. Intercambiável. É, intercambiável. Pode ir de aeronave para outra. Para outra, com uma unidade para outra. Certo. Então, completando aqui os equipamentos de resgate do S-350, o cabo-leito aqui vai nos mostrar os alguns equipamentos que já estão aqui junto com a aeronave, por causa de algum resgate. Pois é. É como eu já mostrei. A gente aqui tem um equipamento de mergulho e resgate básico, que é um par de nadadeiras, o snorkel, o visor e um flutuador, que é para ser utilizado para retirar a vítima. E tem um equipamento de rapel básico também, que é o cabo de descida, equipamento básico de descida, freio 8, mosquetão. A gente tem equipamento de comunicação extra. Tem esse equipamento aqui, que é muito interessante. Às vezes muita gente tem muita dúvida. Esse equipamento aqui é chamado de rabo de macaco. Popularmente chamado de rabo de macaco. Mas ele nada mais é do que um cinto de segurança. Muita gente às vezes pergunta para a gente, ah, você não cai dali da porta? A gente vê você se... Ficando suspensa a aeronave. Suspensa ali e tal. Mas na verdade a gente usa o cinto de segurança próprio já da aeronave. Todo mundo tem que usar, tem que voar com ele. É obrigatório. E ainda mais esse equipamento aqui chama de rabo de macaco. Ele proporciona essa liberdade aqui de você se atrelar a ele. Então você tem a liberdade de se sobreviver. Então no caso como eu estou vendo aqui, ele já é fixo a aeronave, né? Então como é que nas imagens vocês podem ver, ele fica preso o cinto extra. A aeronave é preso por meio de um mosquetão, que é uma peça igual a esse aqui. Na aranha central, que é esse aqui. A aranha central, elas são, a força de fixação. Um em cada lado da aeronave, na parte frontal, e outro em cada lado na parte traseira, que é o assoalho. Certo. E um ponto de fixação central, que é para poder dividir o peso. Certo. Então, por questão de voo de aerodinâmica da aeronave, é permitido mais de uma pessoa utilizar esse equipamento em cada porta ou apenas um? Não, é permitido. Na verdade, se for preciso ficar dois estipulantes aqui e dois lá, isso aqui também é possível. Mas é porque não é usual. Certo. Vai ser o da esquerda e o da direita. Essa tela aqui, ela é alguma tela auxiliar para algum equipamento? É, justamente para quando está equipado com um FLI, de visão noturna, de filmagem. Aquela tela lá, também aquela outra lá, vai proporcionar visão tanto para a gente como para os pilotos. O capacete, que ele é, tem a intercomunicação. Ele já vem com os fones intercalados com ele. Estamos aqui com o Sawak, ele vai nos apresentar um pouco aqui do esquilo, o famoso esquilo AS350, um pouco da sua aviônica, uma apresentação básica da aeronave, a sua parte externa e a sua parte interna. Essa aeronave é um S350 V2. É uma aeronave que é bastante versátil para o serviço que nós executamos. A grande maioria dos equipamentos aéreos do nosso país, eles utilizam esse tipo de aeronave. Ela é uma aeronave monoturbina, bastante confiável. Como a nossa frota brasileira hoje tem muitas aeronaves desse tipo, como o Correto São Paulo só voa com esquilo, hoje a gente tem uma facilidade de encontrar manutenção mais em várias oficinas do nosso país. Essa aeronave é uma aeronave de 2001. Apesar do tempo, é uma aeronave muito bem manutenida. O nosso quadro de manutenção, juntamente com a oficina particular, eles têm o maior cuidado em ser louco. As nossas manutenções não deixam vencer nenhuma manutenção. O helicóptero não é igual ao veículo. O cara espera o veículo quebrar para levar à oficina. A aviação não pode ser dessa forma. A aviação tem que ser com todas as manutenções preventivas, todas as manutenções periódicas, para se evitar um problema. Certo? Então, ela como é uma aeronave mais antiga, o sistema de avia única dela é um todo analógico ainda. As aeronaves mais novas, elas já vêm tudo digitalizado, com sistema de VLD, um display de monitoramento do veículo e do motor. Mas essa nossa aeronave, ela é o sistema mais antigo. A vantagem desse sistema é que como a gente opera em diversos tipos de terreno, muito propenso a calor, muito propenso a poeira e a areia, ela, teoricamente, dá menos banho do que o sistema elétrico digitalizado. Mas todos os instrumentos que nós temos, eles funcionam perfeitamente e eles nos dão todas as informações que nós necessitamos durante o voo e, no caso, durante o rampante. Então, Sal, é que a gente viu que esse AS-350, ele dispõe do retrovisor, né? O equipamento que a maioria, a maior parte dos esquilos que é operado no resgate da aérea, ele contém esse equipamento. Conta um pouco pra gente sobre esse equipamento adicional que vem na aeronave. É, bom, quando você vai adquirir uma aeronave, você escolhe que tipo de acessório você vai querer utilizar, né? Se quer equipamentos mais modernos, equipamentos mais simples, né? Nós temos retrovisores desse tipo elétrico, que é controlado na parte interna da aeronave ou temos sistemas mais simples. Esse retrovisor, ele é essencial pra quando a gente vai fazer a operação com carga externa. Seja maguária, que é o transporte de pessoas penduradas na corda, seja a utilização do bombi-bucket, porque eu tô verificando se o equipamento é dado da forma como eu quero, se no caso do alijamento ele realmente foi alijado, tá certo? Então, essa é uma das utilidades do nosso retrovisor, como vários outros equipamentos e acessórios que nós temos nessa aeronave. Certo, então, dá pra perceber que é uma aeronave muito adaptada pro serviço de resgate. Então, alguns equipamentos estes que são adicionados, eles atrapalham na aerodinâmica do voo, o desempenho da aeronave de voo, o centro de gravidade? Sim, cada equipamento desses que a gente utiliza, principalmente os que são transportados fora da aeronave, ele tem sua característica de operação. Por exemplo, o bombi-bucket, eu tenho que trabalhar ele com a velocidade no máximo 50 nós, tá certo? Então, se eu ultrapassar essa velocidade, pode causar uma instabilidade que eu não requeira na aeronave. Então, todos esses equipamentos que nós utilizamos, ele vem catalogado, o nosso manual da aeronave, e ele diz como é que eu devo operar esse equipamento, né? Tudo isso pra que você tenha um voo seguro e não coloque a venda da tripulação em risco. Certo. Então, falando um pouco da parte externa da aeronave, a gente sabe que o helicóptero é diferente do avião, né? Ele funciona com a sustentação rotativa das hélices. Então, explica só um pouco pra gente como funciona um pouco a teoria do voo do helicóptero. Enquanto a... a gente costuma dizer que o helicóptero é uma aeronave de asas rotativas. Enquanto o avião você tem a asa fixa, né? Que a turbina ou o motor impulsiona a aeronave à frente e a aerodinâmica da sustentação da asa faz com que o avião voe, a vantagem do helicóptero é porque você pode começar a voar a partir do voo pairado, né? Você consegue ficar parado no ar porque as rodas, as asas que estão dando a sustentação, na realidade elas estão girando. Então, o que diferencia o helicóptero do avião é isso. É o tipo de mecanismo de sustentação. Enquanto a asa do avião é fixa, no helicóptero a nossa asa é rotativa. Certo. Então, no caso de comando de curva, ele é comandado pelo rotor de cauda, né? Que é o mesmo princípio de rotação. É. Na realidade, durante uma curva, nós utilizamos o rotor principal. O rotor de cauda, a função principal dele é anular o efeito antitorque da aeronave. Porque a partir do momento que eu tenho o rotor principal girando no sentido, quando eu tiro ela do chão, a fuselagem vai querer girar no sentido contrário. Então, a função do rotor de cauda é anular esse antitorque. Se não houvesse o rotor de cauda, quando eu tirasse a aeronave do chão, o rotor principal giraria no sentido e a fuselagem da aeronave ia girar no sentido contrário. Ou seja, ficaria na... tipo o parafuso, né? Exatamente. Ficaria um girando um lado e a aeronave girando o outro. Então, o antitorque, ele faz... o rotor de cauda, ele faz exatamente essa função de antitorque. E em algumas curvas, coordenadas ou não, a gente consegue utilizar o pedal para fazer a curva da forma que a gente desejar. Então, tá certo. Então, Sawak, agradeço a sua presença, certo? Para nos apresentar aqui um pouco da COPAE, um pouco da história do esquadrão e também da aeronave, certo? Então, a gente agradece bastante a sua hospedagem da gente aqui sobre essa reportagem. E você tem algum conselho às pessoas que você falou antes? Alguma consideração final? É, só lembrando a questão da segurança de voo em relação aos raios laser e a pipa, né? Com o CEROL, evitar esse tipo de brincadeira porque elas podem trazer um acidente mais grave. Não só para a nossa aeronave, como todas as aeronaves que voam aqui no céu do nosso Cariri. E a função da COPAE é prestar apoio aéreo a todas as nossas unidades da segurança pública e outras instituições que tenham necessidade. Parabenizar a todo o grupo que faz os aviadores do Cariri, né? Por essa iniciativa. As pessoas que são apaixonadas pela aviação. A aviação é realmente uma coisa que chama muita atenção. Que quem gosta de aviação não existe o meio termo. Ele é apaixonado pela aviação, tá? Então a gente precisa disso. Precisa levar e difundir essas informações a toda a população. E a COPAE é um órgão que está aqui para servir a população, a sociedade cearense. Estamos diuturnamente preparados para essa missão, né? E pode ficar tranquilo a população em saber que nós estaremos sempre prontos para atuar em qualquer necessidade. Cumprindo o nosso lema de voar para proteger e salvar. Certo. Então muito obrigado, Salak. Prazer, cara. Prazer.